Hey, censuradas! Feliz ano novo! Acabamos de entrar em 2020 e pra começar bem esse novo ciclo, eu trouxe pra vocês uma série e um filme com personagens lésbicas que vão lançar agora depois da virada. Que tal? E pra deixar vocês ainda mais felizes, eu já vou avisando que tem opção em português e tem também a volta pras telinhas de um casal de duas garotas que vocês amam. Olha, depois de tanta surpresa boa, eu acho que esse vídeo merece seu like agora já no início, hein? Vamos começar pela mais nova comédia romântica adolescente que irá divertir e apaixonar os telespectadores da Netflix em 2020. The Half of It. O tema do novo filme sobre amadurecimento é lésbicas. Aí sim, hein? Na trama que é a bola do amor lésbico em uma escola dos Estados Unidos, Ellie Chu é uma estudante chinês-americana, tímida, solitária, introvertida, inteligente, além de um aluno exemplar. Ela é contratada pelo atleta Poe pra escrever cartas de amor que o ajudem a conquistar sua crush. O problema é que os dois se apaixonam secretamente pela mesma garota. Durante esse processo, eles ensinam um ao outro sobre a natureza do amor enquanto encontram uma conexão no lugar mais improvável. O filme teen tem por trás das câmeras Alice Wu, a diretora lésbica daquele filme Saving Face, que foi indicado a alguns prêmios e que eu também já indiquei aqui no canal, hein? Uma curiosidade é que, ao que parece, The Half of It é uma adaptação lésbica de uma comédia teatral de 1897. Pra fechar com chave de ouro, vamos falar de As Five, a nova aposta da Globoplay pra 2020. A série é um spin-off da queridinha versão de Malhação Viva a Diferença, que venceu o M Kids na categoria Melhor Série. E também tem o casal Limanta como o chip mais bombado das redes sociais na época. A novidade foi divulgada no evento da CCXP de 2019 e está prevista pra lançar daqui a pouco no segundo semestre. As Five será exibida primeiro na Globoplay e depois na televisão. A trama mostra o reencontro de um grupo de amigas depois de seis anos. São elas, Lika, Ellen, Kayla, Tina e Benny. Atualmente na idade adulta, cada um está lidando com seus próprios desafios. A Kayla abriu mão dela mesma em função do filho. E agora ela começa a questionar se essa foi a decisão mais acertada e pensar na forma como ela se tratou durante esses seis anos. A Ellen, muito focada na carreira acadêmica que construiu nos Estados Unidos, tem problemas ao voltar pro Brasil pra encontrar suas amigas e também com a distância que ela vai ficar do seu namorado americano. Já a Lika continua a mesma adolescente e a flor da pele de antes. Ela abandonou três faculdades e vários projetos pessoais, além de estar totalmente perdida na vida amorosa desde que terminou o relacionamento com a Samanta. Por sinal, as duas protagonistas desse ex-barro romântico se tornam influenciadoras digitais de sucesso. A Benê começa a série Casada com o Guto, que é o seu namorado da época de escola, né? Mas uma reviravolta vai fazer com que eles se separem, com que ela vá morar com a Lika, onde ela vai conhecer o vizinho Ney e com ele ela vai redescobrir a sua sexualidade. Mas no fim das contas, provavelmente quem tá na pior situação dessas todas é a Tina, que não bastava estar em um relacionamento super desgastado com o Anderson, seu parceiro de vida e de trabalho como DJ, ela ainda perdeu a sua mãe. Pelo menos uma coisa boa saiu disso tudo. Por conta desse momento difícil que a Tina tá vivendo, suas amigas aparecem na sua vida e esse reencontro vai fazer elas perceberem que o carinho, o companheirismo e a afinidade continuam tão intensos quanto antes. E isso as deixa mais fortes pra enfrentar o que vem pela frente. A série, que promete um protagonismo feminino forte, vai abordar temas sérios como machismo, desigualdade social e racial. Ela retrata a famosa geração Z no universo atual do Brasil, com todas as suas problemáticas e traços característicos. Sobre a Limanta, parece que vem bastante drama pela frente. As jovens mulheres terão aproximação, mas as coisas não vão sair bem como esperado. Essa história terá surpresas e decepções. A produção vem com uma estética de cinema e será direcionada para o público adulto. Ela terá 12 episódios e vocês vão adorar saber que a segunda temporada já está sendo desenvolvida. E aí, estão preparadas pra matar a saudade do casal que protagonizou o primeiro beijo entre meninas na novela teen da Globo? Então eu vou mostrar um pedacinho do trailer pra vocês, mas quando vocês forem assistir ele completo lá no canal do YouTube da Globo, façam um favorzinho pra mim. deixem um comentário lá, avisando que vieram aqui pelo canal Censuradas e que fui eu que indiquei pra vocês, tá bom? Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Aproveita e se inscreve também no meu outro canal, que é o VicFekinEatriz e vai aparecer aqui no centro da tela assim que esse vídeo terminar. Além disso, pra me acompanhar mais de pertinho, é só me seguir no Instagram que tá aparecendo aqui na tela. É isso, um beijo e não esquece de deixar o seu amor aqui nos comentários, tá bom? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho